A ideia é taxar, sobretaxar, incluir, botar na mesma faixa, na mesma categoria, imposto do pecado, imposto seletivo, o carro 100% elétrico, por causa da bateria, ser sobretaxado no mesmo lugar do automóvel convencional ou do híbrido, cuspidor de carbono. Respira, cara, não é possível que isso esteja acontecendo. E por que isso está acontecendo? Não tem lógica. Não tem lógica. Por que está acontecendo? Porque tem que arrecadar, irmão. Tem que levantar dinheiro. Então, o governo, o Ministério do Alckmin, apresentou aos relatores da regulamentação da reforma tributária essa demanda de sobretaxa ao carro elétrico. É para arrecadar, mas é por que também? É para dar satisfação ao setor automotivo, ao industrial automotivo, do carro a combustão. Esse cara, teve até uma reunião ontem, um debate no parlamento sobre isso e tal. O fabricante de automóveis convencionais está fazendo lobby, carga tremenda, está todo mundo fazendo setor de petróleo, está fazendo todo mundo. Essa é a semana do lobby. É a semana da folgança. Está rolando um recesso inaceitável no parlamento sobre o que tratei ontem. Tem uma parte da rapaziada, quem manda, está em Portugal, em Lisboa, no fórum jurídico, o Gilmar Palusa, como os maré de cento chamam. A rapaziada está lá. Então, porque o Lira viajou, a turma viajou, o Ciro Nogueira, cria um recessinho. Tem as festas juninas, então, poxa, a rapaziada está lá nas festas juninas nordestinas, nas quermessas e tal. E os relatores designados por Lira, à margem das comissões técnicas, nada disso passa por comissão técnica, criou uma relatoria expandida, sete relatores para cada uma das propostas, estão lá. E é uma superfície muito grande para as negociações, e a carga é muito grande para as traficantes, para os contrabandos, para mudanças na cesta básica, para mudanças em quem será contemplado nesse imposto do pecado. Então, as montadoras, a indústria automobilística, automotiva, a combustão, pleiteia não entrar no imposto seletivo, não ser sobretaxada. Isso, na proposta da Fazenda, não há a menor possibilidade de acontecer, serão taxadas. Então, a pressão vai muito grande sobre o governo. Como o governo reage? E exclui, claramente, porque precisa arrecadar, a hipótese de tirar o setor automotivo do imposto seletivo, do imposto do pecado, seria um esculacho mesmo se assim fosse, responde dando a seguinte satisfação, não, eu não vou tirar você, mas vou incluir o carro elétrico. É isso! Alguém tem dúvida de que essa proposta do governo para a inclusão dos carros elétricos no imposto seletivo, no imposto do pecado, nessa sobretaxa, consiste numa resposta à indústria automotiva convencional, digamos assim? Não vou conseguir tirar você dessa, mas vou incluir o outro. É assim no Brasil para arrumar dinheiro, porque tem que arrecadar, porque a pressão é muito grande. E as condições estão dadas nessa reta final, a quantidade imensa de mudanças nessas listas aí de pôr de pecado, de que vai ser tributado assim ou assado. porque o tempo é curto e a gestão desse tempo é muito importante. Olha aqui, reforma tributária. A promessa de que os relatórios, os relatórios, que são dois projetos de lei, relatórios sejam apresentados em 3 de julho, certo? votação tem de ser até o dia 17 de julho. São o quê? Vou nem considerar o fim de semana. São 14 dias, duas semanas para, entre aspas, debate e votação da regulamentação da reforma tributária. A sexta básica contida aqui nessas regulamentações. Qual a chance? Qual a chance de nós chegarmos a essa data limite? O recesso parlamentar formal, porque está rolando esse recessinho agora. O recesso formal começa no dia 18 de julho. É um recesso formal branco, né? Porque para tirar recesso eles tinham que ter votado a LDO. E não fizeram. Nem esquece esse troço. Certo? Vai ficar para o segundo semestre. E nós estamos falando aqui da votação da reforma tributária na Câmara. Ainda tem depois do Senado. Também no segundo semestre. Sabe-se lá como. Porque começa a eleição e tal, a sucessão das casas. Enfim. Como é que você acha que o texto da reforma tributária com todas essas cargas e pressões e puxadinhos chegará ao plenário para ser votado sem ter passado porque essa forma da relatoria que grupo de trabalho de relatores todos iguais que Lira criou para agradar os seus, para atender os partidos maiores sem respeitar a proporcionalidade partidária no parlamento. Isso foi criado para Lira se fortalecer para a sua sucessão. Não havendo debate em comissão esse texto vão chegar para serem votados como esse texto chegará para ser votado como aconteceu muitas vezes os parlamentares votando sem conhecer o texto completamente. Votando não a estrutura mas o conteúdo da reforma tributária duas regulamentações fundamentais com puxadinhos, jabutis sendo incluídos enquanto se vota como já aconteceu outras vezes. é para isso que nós caminhamos e essa discussão rolando aqui ao ponto eu não posso me anestesiar para isso ao ponto de que o governo propor sobretaxar carro elétrico ah não mas é que gera carbono na sua origem e tal carro elétrico é claro que a bateria é um problema isso é um carro elétrico não tem combustível é uma descarbonização um avanço não tem combustível que ela o preço